Muitas escolas exploram os professores. Fala, professor! Vini Diamantino, da D-Profe pra Profe aqui. E esse é um vídeo um pouco mais sério, um vídeo um pouco mais tenso que eu estou produzindo aqui para o canal. Porque eu quero falar sobre exploração, eu quero falar sobre algo que acontece em qualquer lugar do mundo. Mas eu quero falar especificamente sobre a exploração que professores sofrem de várias escolas de qualquer âmbito do conhecimento. De escolas regulares, de escolas privadas, de escolas públicas, de escolas, enfim, de institutos, de qualquer coisa. Nós sabemos que isso acontece, nós sabemos que há exploração de professores pelos donos das escolas, pelos administradores. E esse vídeo é um apelo, na verdade esse vídeo são dois apelos. O primeiro apelo para donos de escolas. O primeiro apelo é para que você entenda que você, dono de escola, você é um investidor. Você está ali, você investiu o seu dinheiro e como qualquer negócio no mundo, é óbvio que você visa lucro. É óbvio que a escola foi aberta, você assumiu um risco para abrir a escola, um risco de dinheiro, um risco de tempo, um risco de esforço. E é claro que você quer colher dinheiro. Só que espremer os funcionários assim como você tira leite de uma vaca não faz sentido. Porque você acaba fazendo com que a vaca não tenha mais leite para dar em algum momento. Em algum momento ela vai cansar se você não cuidar dela direito. E a ideia do profissional é a mesma. Se você não cuida do teu profissional, se você não valoriza o teu profissional, se você não paga bem o teu profissional, se você não cria um ambiente legal de trabalho para o teu profissional, ele vai cansar e ele vai sair. E você vai perder um profissional legal e até o momento você vai perder a maioria dos seus profissionais. Então, eu sei que você sabe disso, mas eu vou repetir isso mais uma vez. Você é o dono. Se você é o dono, você investiu, você entrou com risco. Se você entrou com risco, qualquer coisa que aconteça na escola é culpa sua. Foi você que fez. Qualquer coisa que aconteça ali é culpa sua. Você se responsabiliza por qualquer coisa que aconteça dentro da tua empresa. Eu tenho três empresas. Eu sei bem o que eu estou dizendo. Eu sou responsável por todas as coisas que aconteçam dentro das empresas, mesmo que não seja eu que tenha feito. Mesmo que tenha sido um funcionário que tenha feito alguma coisa errada, é só eu. É a minha responsabilidade. Você não vende, a responsabilidade é minha. Você não dá lucro, a responsabilidade é minha. Se eu pago mal aos meus funcionários, a responsabilidade é minha. É sempre minha a responsabilidade. Porque eu sou o dono. Então, é se colocar no lugar do teu funcionário e pensar como é que ele está se sentindo em relação a isso. Será que eu estou pagando bem? Será que ele está se sentindo bem com a forma como ele é tratado? Com a forma como ele é valorizado? E não só em relação a dinheiro, mas em relação a todo um ambiente que está acontecendo ali. Será que os meus funcionários se sentem valorizados? Eu sei que muitas vezes a escola não está indo bem. Eu sei que muitas vezes você está custando fechar o final do mês. Muitas vezes a escola não está nem dando lucro. Muitas vezes a empresa não está nem dando lucro. Você está custando tirar o teu próprio dinheiro ali. Você ganha dinheiro. O dinheiro que você tira é das aulas que você dá como professor, nem é como administrador. Mas, de novo, se a tua escola não está dando dinheiro, a culpa também é sua. Se a sua empresa não dá dinheiro, é claro que a culpa também é sua. Então, aí o caso é uma questão de procurar ajuda. Procurar ajuda profissional. Procurar uma ajuda administrativa, uma ajuda gerencial, uma ajuda contábil, uma ajuda de marketing vendas, uma ajuda... Procurar uma consultoria para alguém bater o olho na tua empresa e falar Olha, você está com este e aquele problema, você precisa resolver isso. E aí contratar o profissional correto para fazer essas correções. É responsabilidade sua fazer essas correções e valorizar e pagar bem a galera que está com você. Assim como de também tirar o teu dinheiro legal. Por outro lado, eu quero fazer um segundo apelo aqui, agora para os professores que se sentem explorados. Cara, é muito difícil você forçar alguém a fazer algo. É muito difícil isso acontecer. E eu não sou do perfil de pessoa que vai causar aquela comoção social, aquele movimento social ali para acionar sindicatos e advogados e mídia, imprensa, para fazer uma pressão, muitas vezes jurídica, contra a empresa, para que a empresa aumente o salário que está defasado há muito tempo. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou a pessoa que cria toda essa movimentação. Por uma simples questão de perfil. Esse não é o meu perfil. Inclusive, eu admiro muito quem seja. Eu admiro muito quem abraça a causa e faz a causa acontecer e cria toda a movimentação. Eu acho isso muito massa. Eu gosto bastante disso. Eu só não sou essa pessoa que faz isso. O meu perfil é um pouco diferente. O meu perfil é da pessoa que quer resolver o que seja saindo do problema. O meu negócio é... Eu preciso melhorar. Eu sou um professor. Eu sou explorado. Eu ganho mal. Eu trabalho muito. Eu não sou valorizado. Eu não estou bem aqui onde eu estou. E eu tenho certeza que eu mereço ganhar mais. Eu tenho certeza que eu mereço ser mais valorizado. Eu mereço ter um salário melhor na minha conta no final do mês. Então, a partir do momento que eu tenho essa mentalidade, e eu já fui esse professor explorado, a partir do momento que eu tenho essa mentalidade, o que vem na minha cabeça é o que eu posso fazer para sair dessa situação. O que dá para fazer para eu melhorar a minha situação? Porque é muito difícil eu forçar o meu patrão, o dono da minha escola, a tomar alguma ação. Ele tem que decidir por conta própria. Às vezes eu vou dar uma ideia ali, uma diquinha ali e tal, mas é ele que tem que tomar a decisão. Eu não posso decidir nada por ele. Então, já que eu não posso decidir nada pelo outro, eu posso decidir por mim. O que eu vou fazer para fazer essas coisas acontecerem? E a gente tem no Brasil, na contramão de toda a enlouquecedora burocracia brasileira, a gente tem uma oportunidade no Brasil que é muito legal, que é o MEI. O micro-preendedor individual é uma forma de você se legalizar, criar o teu CNPJ, criar a tua empresa, mesmo sendo um funcionário, um trabalhador autônomo ali isolado. Você consegue criar o teu MEI, você consegue criar o seu próprio negócio, ainda que pequeno, mas criar o seu próprio negócio. Você consegue correr atrás dos seus próprios alunos, correr atrás do teu próprio sucesso profissional, entende? Você consegue criar o seu próprio curso, do seu próprio jeito, especialmente se você não estiver numa situação que você precisa ser vinculado ao MEC, como escolas regulares, ensino básico, fundamental, médio, superior. Se você não estiver em uma instituição que é vinculada ao MEC, se você for um professor particular, você dá aulas particulares, aulas autônomas, você não é vinculado ao MEC, você não será vinculado ao MEC, e por não ser vinculado ao MEC, você tem muito mais liberdade criativa, você pode criar o curso do jeito que você quiser. Isso é bom e é ruim. É ruim porque isso abre margem para que qualquer picareta venda qualquer coisa absurda, qualquer poção milagrosa ali na promessa de resolver problemas. Por outro lado, isso dá a você, profissional sério, que quer sair da condição de exploração, liberdade para criar o teu curso do seu jeito, do jeito que você sabe que vai ser a melhor forma daquele aluno aprender, a melhor forma daquele aluno chegar aos objetivos e necessidades dele, entende? Então, você tem liberdade para fazer isso. O Brasil te dá liberdade para fazer isso. Você precisa querer se mover. A internet te dá liberdade para fazer isso. E eu sou essa pessoa. Eu não sou a pessoa que cria a comoção. Eu sou a pessoa que está aqui para te ajudar com o que você precisar nessa jornada autônoma. Qualquer coisa que você procurar em relação a professores autônomos, eu tenho certeza que em qualquer assunto você vai encontrar uma resposta aqui no canal da Diprof para Prof, ou lá no Instagram da Diprof, ou no site da Diprof, ou você vai me mandar uma mensagem, você vai escrever comentários aqui nesse vídeo, e eu vou vir aqui te responder. Se você for em outros vídeos, você vai ver que eu sempre venho responder os comentários, porque eu sou essa pessoa. Eu não sou a pessoa que cria a comoção. Eu não sou a pessoa que cria a passeata, que cria o movimento de sindical. Mas eu sou a pessoa que vai estar aqui com mais de 60 cursos, com mais de 450 vídeos para te ajudar com o que você precisar. Mas eu não vou trabalhar para você. É você que tem que tomar as ações. É você que tem que decidir que você vai tomar uma ação e que você vai resolver o seu problema daqui para frente. Como é que é? Vai ou não vai? Depende só de você.